Ferezinha, você acredita que Dona Jo tá achando que vai pegar o George Clooney? Quem é, George Clooney? George Clooney. Ah, já peguei. Impossível. Eu nunca vi nenhuma notícia que ele foi internado por esmagamento. Larga de ser invejosa, Ferdinand. Aqui, ó. Olha pra mim e chora, meu amor. Deixa eu chorar. Ô, Terezinha, é que a Dona Jo, ela tem um date com ele hoje, entendeu? Vou te mandar o papo reto, que as curvas tão no meu corpo, comadre. Esse homem é pegajoso. E quando foi que você já pegou ele, ô, Terezinha? É, garota. Baile do Serau. Peguei ele. Foi o dia que eu tava com saudade de finado, tava tocando aquele funk que eu tinha, e a dançada, ele veio por de tarde, me pegando de ré, aí eu fui indo. Ele foi me levando de ré pro cantinho, tá? Ele só perdeu por uma coisa, que quebrou a primeira regra. Me ligou no outro dia. Ah, que bonitinho. Ele liga outro dia, Dona Jo, viu? Ele é um cara educadinho, pelo menos. É, não. Ele é mais grude do que cocô em tamanco. Ô, nave-mãe, volta. Volta pra realidade, minha linda. É mais fácil o Marcos Magela virar hétero do que você pegar o George Clooney. Então o Marcos Magela vai virar hétero agora. Pelo amor de Deus. Não, peraí. Ai! Gente, gente, meu Deus. Fiado. 70 anos de azar. Minha comade, eu acredito em você. Não acho legal ficar mesmo pegando ex de amiga, né? Tchau. Ih, ah, palhaçada. Pode pegar, quer ser? Larga do meu pé. Tá falando sério? Olha que eu vou pegar, hein? Porque ele deve estar chegando aqui já pra me conhecer. Ih, que isso, gente. Eu só acredito vendo. Eu só acredito com meus próprios olhos. E, ó, vou indo nessa. E, ó, deixei a audiência aqui, hein, gente. Quero ver manter. Gente. Olha aqui, ele tá chegando aqui. Ai, eu quero ficar assim mais gata do que nunca, né? Já pensou? Aquele homem aqui comigo. Ai, eu vou miar muito pra ele. Ai, George! George! Ai, não vejo a hora. Tadinha de minha comade, né? O homem nem tá aí, já saiu gritando ele. Tá beleléu, beleléu, coitada. Perturbada. Tô, a pena de é doida, doida, coitada. Bom dia, moçã Elas. Bom dia, Maiquinho. Maiquinho, você tá sabendo que a sua sogra vai conhecer o seu futuro sogro? Como assim? Ele vem do futuro? Não, Michael, é que a dona Jo tem um encontro com o crush hoje. Ah! Ah, que cê é ridícula! Por que que não fala do jeito que a gente entende? É, vai ter um catranco. Não, pode ser um catranco, o crush também, mas crush normalmente é uma ficada ou um romance. Não, amor! Amor, amor, nosso é nosso catranco, vai dar uma catancada. Entendi. É da mesma profissão que tu, Maiquinho. Que coincidência! Ele também é figurante em ascensão? É um pouquinho acima disso, Maiquinho. Um figurante de sucesso? Não, pode subir mais um pouquinho. Chega no Igor! George Clooney! Quem? George Clooney! George Clooney! George Clooney? Yeah, baby! Não sei quem é. É claro que tu sabe, Michael. Ó, ele já fez, deixa eu ver, um filme, Onze Homens no Segredo, já fez também uma série, Plantão Médico, reveto, olha só, deixa eu mostrar. Ó, esse aqui, ó. Ah, tá, dá propaganda do Café Aurelse. É isso. Poxa, vou te falar, eu queria tomar um café que nem ele, sabia? Você é bobo, garota! Claro!